Bom dia a todos, eu sou a pregadora Tia Lu, e você está aqui no nosso canal do YouTube, também pode me seguir nas outras redes sociais, e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Nicodemos. Então, esse daqui é o próximo visual que eu vou ensinar agora, o passo a passo, e o molde vai estar disponível na página do Facebook Tia Lu Ministério Infantil. Bom, o ferro de solda, né, ele ainda não tá bem quente, então, eu já vou aproveitar e vou fazer todas as marcações necessárias, que é a boquinha, o olhinho, sobrancelha, tá? E aí não tem risco nenhum de furar o meu EVA, né? Então, aqui as mãozinhas, olha, os dedinhos, então, eu vou fazendo toda a marcação que tá ali no meu molde, no rostinho dele... Aí, com o ferro de solda quente, Agora, eu começo a vazar o meu EVA, tá? Então, eu já sei, né, que eu vou ter que contornar ele todinho por fora. Então, olha, é só fazer isso aqui, tá, gente? Não tem segredo, é super fácil, é só você deixar o seu ferro de solda bem quentinho, que facilita. Aqui também tem umas marcações, olha, faço só de leve. Aqui também tem... E sigo contornando. Aqui é vazado, tá bom? Então, aqui na perninha, eu vou começar a vazar daqui, ó, do meio... Até aqui. E do bracinho, daqui até aqui. Entro aqui dentro do corpinho... E faço contorno aqui na mão. Agora, é só destacar. Ele vai ficar desse jeito, olha. Tá vendo? Vou colocar mais pertinho, pra vocês conseguirem enxergar. E aqui é onde eu vou tirar, ó. Tá? Esse daqui pode ser o meu molde, que eu vou arriscar no EVA. Eu escolhi em EVA o tom branco, tá? Ele vai estar aqui. E vou cortar ele. Fazer umas marcações, assim. E aí, eu destaco ele... Mas ele não vai ficar todo branco, não. Então, eu vou usar um giz oleoso aqui, pra deixar ele um pouquinho com outro tom, tá? Eu passo lilás. Aí, depois eu vou passar o azul. Eu vou fazer uma série de cores nele, misturada. E aí, eu passo bem o dedo, assim, olha. Fica bem borradinho, bem misturado mesmo as cores, tá? E aí, ele entra aqui, ó. Como que eu vou colocar, né? Eu vou colocar aqui, ó. Na parte de baixo. E vou colar dessa forma, tá? E vou colar dessa forma, olha. Aqui embaixo. Tá? Então, aqui, no menininho, eu vou usar esse tom, é o número 6 da marca Pentel, pra fazer o contorno nesse bebezinho, tá? Então, eu vou passar bem aqui, ó. Eu vou passar bem aqui, ó, em volta dele, todinho, antes de colar a outra parte. Se você não quiser, você não precisa usar o giz, tá? Só o ferro de soldo, tá? Só o ferro de soldo, já dá umas marcações aí, bonita. Então, aqui ficou o bebezinho, né? Quando o Nicodemus, ele fala pra Jesus, né? Como que pode uma pessoa já crescida voltar a ser, nascer de novo, né? Então, eu fiz esse menininho aqui, tá bom? Esse bebezinho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like. E vamos para o próximo vídeo, ainda sobre Nicodemus.